Olá meus queridos guerreiros da quinta dimensão, que bom que vocês ouviram o chamado. Hoje teremos uma transmissão de energia dos mestres ascensionados, trazida pelo Timus, que é o coletivo de mestres ascensionados. Essa mensagem foi canalizada por Daniel Scranton no dia 9 de outubro de 2024. Bênçãos, nós somos Timus, nós somos o coletivo de mestres ascensionados. Nós desejamos convidá-los para seus novos eus e suas novas vidas e fazemos isso com uma energia que é um raio trator de amor que estamos derramando sobre vocês agora. Desejamos que vocês se conheçam como amor e a melhor maneira de conhecermos e de ajudá-los com esse esforço é amá-los. Desejamos que muitos de vocês entendem isso fundamentalmente e vocês até experimentaram o poder do amor em suas próprias vidas. Todos nós fomos criados com o amor pelo amor para ser amor. Então quando você se pergunta qual é o seu propósito na vida e na terra, você deve se perguntar Quando você ama, você está cumprindo o seu propósito. Ponto final. Não importa o que você ama ou quem você ama, não importa se algo é o objeto da sua afeição. Isso mesmo você pode amar pelo amor de amar e nós recomendamos fortemente. Mas você tornou isso bem mais fácil para si mesmo ao se dar uma grande variedade de pessoas, animais, plantas, flores, árvores e experiências para amar. Você pode amar o seu sol, a sua terra e a sua lua, depende inteiramente de você. Mas entendemos que aqueles que receberam amor, receberam ativação dentro de você, que torna mais fácil para você então dá-lo. Agora aqui está a outra maneira de operar no mundo. Dê o amor livremente que você gostaria de receber de volta aos outros. É manifestar 101. Você não precisa mudar o mundo para torná-lo seguro para amar. E você não precisa remover todas as coisas do seu mundo que você não considera não amáveis. Você nem precisa fazer com que todas as pessoas que não estão familiarizadas com o que o amor amem. Então por onde você começa com esse processo? Comece com o que é fácil. Com o que sempre enche o seu coração com um brilho caloroso. Desafie-se, mas faça isso em seu próprio tempo e em seus próprios termos. E você não terá que criar cenários em suas vidas onde essas oportunidades surjam furtivamente e você não esteja preparado para elas. Pratique o amor e recomendamos que você comece a prática primeiro recebendo a transmissão de amor que falamos no início dessa mensagem. Relaxe, abra-se e receba-o como uma flor recebe. Receba-o com facilidade. Você não precisa tentar recebê-lo. Você só precisa deixar de lado a tensão, a ansiedade, o medo para que esteja disposto a se abrir e ser vulnerável o suficiente para receber o amor desse coletivo de mestres ascensionados E sim, estamos todos retornando para casa para o mesmo lugar de amor de onde nascemos E o amor é o caminho O amor é a verdade O amor é a luz Encontre seu amor logo de manhã Ative-o e veja o quanto você pode se transformar com amor ao longo do dia Essa é a nossa recomendação Isso é tudo por enquanto Nós somos timos Nós somos o coletivo de mestres ascensionados E estamos sempre entre vocês Bom, ontem nós tivemos o vídeo A técnica de cura do mundo E com o vídeo de hoje É uma excelente maneira de você exercitar o que você aprendeu Nesse vídeo passado Bom, nós ficamos por aqui Eu agradeço imensamente de coração por você ter ficado aqui e assistido ao vídeo todo Não se esqueça do mais importante Eu amo todos vocês E gratidão por vocês existirem E gratidão por você ter ficado aqui e assistindo ao vídeo